Oi pessoal, olha lá, vamos lá. Em qual das seguintes espécies químicas é elemento metálico com o número de oxidação mais 6? Vamos ver aqui, né? Olha, elemento metálico. SO4 não tem elemento metálico. Enxofre não é metal, oxigênio não é metal. CR2O7-2, isso é um íon composto. Lembre-se que esse menos 2, ele é do composto todo, tá? Então, cromo é x, oxigênio menos 2. Então, vai dar 2x menos 14 igual a menos 2. 2x igual a 12. x igual a 6. Então, a gente já achou a resposta, tá? A resposta é essa daqui. Mas vamos lá, vamos fazer mais. ALO2 menos, esse menos é do composto todo, tá? Então, vamos lá. x menos 2. Então, x menos 4 igual a menos 1. x igual a mais 3. Não é. MNO2. 1 menos 2 mais 4. Também não é. Agora, aqui não podia ser, nem aqui, porque eu não tenho um elemento metálico. Ele diz na questão, ó, elemento metálico. Então, teria que ser um metal, que no caso é o cromo, alumínio ou manganês. Legal? Então, a resposta tem a letra B de beijo. Segue o canal.